A Mercantil apresenta para você a adega climatizada para vinhos 40 garrafas Dynasty. Um produto com design exclusivo e sofisticado, além da qualidade superior comprovada. Possui painel frontal e visor de LCD com ajuste de temperatura interna para armazenar vários tipos de bebida. Compartimento duplo dividido em superior e inferior, totalmente independentes, propiciando temperaturas distintas e deixando cada vinho ou espumante na temperatura ideal para o consumo. Luz interna que acende e apaga, mostrando a posição das garrafas sem precisar abrir a porta. A adega é diferenciada por possuir porta de vidro duplo com filtro ultravioleta. Sistema de vedação de portas para evitar a penetração de ar nas divisões da adega. As gavetas reúnem praticidade e design. Feitas de material aramado, acomodam muito bem as garrafas e permitem a circulação da temperatura interna. Não libera gases que agridem a camada de ozônio. Além disso, as gavetas são corrediças, o que permite uma melhor visualização das bebidas e sua localização, sem interferir na posição das garrafas. Puxadores em aço inox, garantindo maior firmeza na abertura da porta. E pés reguláveis, permitindo o ajuste de nível da adega sem qualquer ruído e tremedeira. O compartimento superior suporta de 6 a 12 graus Celsius e o inferior 11 a 18 graus Celsius. Na cor preta, a adega climatizada para vinhos 40 garrafas Dynasty apresenta modernidade e sofisticação e torna-se indispensável para quem gosta de desfrutar os seus melhores vinhos e bebidas em geral, ao lado de sua família e amigos. A adega climatizada para vinhos 40 garrafas Dynasty você encontra no site www.amercantil.com.br 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 Obrigado.